Pazer Dragon 2 Zuei é um rail shooter lançado exclusivamente para o Sega Saturn em 1996 e é a continuação do conhecido Pazer Dragon, um dos primeiros jogos para o Saturn. Supera o primeiro em quase todos os aspectos. Foi desenvolvido pela Team Andromeda, um dos estúdios internos de desenvolvimento da Sega, e este é um jogo para aqueles que gostam de shooter. O personagem principal voa num dragão alado que evolui de acordo com seu desempenho do jogador ao longo do jogo. Com isso, o final muda o poder de fogo do dragão também muda. Diferente do primeiro, a história desse jogo tenta contar a origem dos dragões e seu uso pelos humanos. O jogo possui caminhos diferentes que podem ser escolhidos pelo jogador e que influenciarão na evolução do dragão e no final de cada vez que você jogar o jogo. O que você mais vê logo de cara, que surpreende do primeiro jogo, foi superado em todos os aspectos, sobretudo o nível dos gráficos, que se trata de um fabuloso rail shooter que melhora em tudo o conceito do primeiro jogo. O sistema de jogo é basicamente o mesmo do primeiro, então, mais uma vez subiremos nas costas de um dragão que avança automaticamente pelos cenários, embora possamos fazê-lo ir da esquerda para a direita para evitar os inimigos, para destruir os diferentes inimigos que aparecem pelo caminho, mantendo a capacidade de fixar vários inimigos com a mira para poder destruí-los ao mesmo tempo. E esta é uma sequência que incorpora alguns novos recursos que darão um toque interessante ao jogo, até mesmo tempo melhora as capacidades de replay. A primeira delas é que nem todos os níveis agora não acontecem só no ar, mas haverá algumas fases em terra firme, com o dragão correndo. Mais ainda, interessante é a possibilidade de escolher a rota em determinados momentos, e também, dependendo da forma como você joga, o dragão pode sofrer mutações que podem coquer sua aparência mude. Os gráficos deste jogo são um detalhe à parte, seguindo o estilo surrealista, como no primeiro jogo, que foi concebido pelo famoso desenhista francês Mobius, o que mesclam o ambiente natural com criaturas ciborves. A abertura de Pesa Dragon's Way é bela, apesar de não ser em tela cheia, assim como as demais CGI's ao longo do jogo. As texturas são bem limpas, e os detalhes do dragão podem ser vistos. Isso, especialmente, é perceptível nos gráficos, e isso é especialmente bem perceptível em um dragão com seu cavaleiro mais detalhado e estilizado, inimigos mais complexos, chefes com muito mais impressionantes que o primeiro game, efeitos novos e aprimorados para ondulações na água, efeitos de luz e iluminação, além de outros efeitos. Os cenários tridimensionais são bem detalhados e bastante variados. Todos os inimigos são bem detalhados também. Os sons e as músicas são excelentes, combinando perfeitamente com a ação e o ambiente do jogo. Particularmente, as músicas combinam bastante com os ambientes em que o jogo segue, desde o ambiente aéreo para na floresta ou na caverna, e por outro lado, a impressionante trilha sonora está no mesmo nível do primeiro jogo, assim como os diferentes efeitos sonoros. Simplesmente épico. A jogabilidade é muito boa e bastante inovadora para a época, pois o jogador pode atirar em 360 graus. Isso mesmo, o jogador precisa de atentar para os inimigos que vêm de todos os lados. O dragão tem a vantagem de lançar tiros teleguiados, o que poupa a mudança constante de visão. A mecânica que tornou o PZ Dragon grande permanece intacta, mas aqui as doses de diversão e rejogabilidade são multiplicadas graças às novidades mencionadas anteriormente, mantendo também o controle simples do dragão e o cavaleiro que exibiam, o que respondem muito bem aos comandos do controle. A duração do jogo não é nada mal e pode ser repetida para visitar as áreas que não tínhamos visitado no jogo. A dificuldade está bem ajustada. Resumindo, uma sequência extraordinária de PZ Dragon para o Sega Saturno, que consegue superar o primeiro jogo em quase tudo. Enfim, este é um jogo obrigatório para aqueles que possuem o Sega Saturno. Não há um jogo como este no Playstation, uma verdadeira obra de arte. Vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assistiu os vídeos, mas não está inscrita no canal, galera. Bora clicar e se inscrever, ativar o sininho para receber todas as atualizações do canal. E valeu, falou, até a próxima e ó, fui!